Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, venho nesse primeiro momento lamentar a morte da Laura, me solidarizar com seus pais, Marão Neto e Luciana. Não existe, eu sempre, quando acontece casos envolvendo crianças, acho que todos os pais e todas as mães se colocam no lugar e eu não consigo sequer imaginar a vida sem a minha filha. Imagina o sofrimento dessa mãe que nunca mais terá a oportunidade de ter sua filha nos seus braços e nós temos que lamentar profundamente mais ainda a inconsequência das pessoas. Não estou julgando ninguém, até porque o responsável por isso também deve estar com um sofrimento insuportável, porque carregar uma culpa como essa para o resto da vida não vai ser fácil. mas temos que ter noção dos riscos que corremos. A bebida fez, infelizmente, matar uma criança. Então, realmente é necessário que vejamos e repensemos os nossos atos diante de tragédias desse tipo. Os meus sentimentos a toda a família. Agora, venho falar, amanhã é dia do trabalhador e eu elenquei alguns presentes dados pelo governador nesses 120 dias de governo para os trabalhadores. Demissão em massa no setor da saúde, jogando o deputado Glaubert para o olho da rua, mais de 12 mil profissionais em todo o Maranhão, principalmente em São Luís, onde ele teve uma maior votação. Na saúde nem se fala. Demissão dos terceirizados, sofreram com contratos atrasados, muitos demitidos, mas com direitos trabalhistas, sem receber. Uma vergonha, uma verdadeira vergonha, essa que é a verdade. Fora os médicos, a classe médica, o presente de grego que ele vai dar para a classe médica, que é na redução no valor dos plantões médicos. E ontem, deputado Levy, V. Exª falou que existe isso. V. Exª falou sobre a ambulância, que existe isso na França e também falou que o governo vai dar uma espécie de gratificação para quem faz mais cirurgias. Eu fui daqui até o almoço que ia ontem pensando no que V. Exª me disse. V. Exª, eu não acredito, deputado Levy, que V. Exª possa pensar que agora os médicos vão ter que fazer mais cirurgias, deputado Adilásio, mais e mais, para aumentar seu salário. O que vai acontecer? Os médicos agora vão operar a cabeça de qualquer um, porque as pessoas também precisam de dinheiro para sobreviver, e vão para fazer o maior número de cirurgias, eles vão colocar em risco agora a saúde do povo. Eu, sinceramente, cada dia que passa, eu fico mais assustada, deputado Levy, com esse governo. Ou seja, ele tem que valorizar os médicos de outra forma, não é fazendo o médico agora trabalhar em carreira para atender o maior número de gente, para poder ganhar uma gratificação maior. Isso não está correto. Mas, voltando aos presentes dados pelo governador para a classe trabalhadora do Estado, ele paralisou todas as obras do governo anterior. Todas as obras do governo anterior estão paradas. O que acontece com isso? Provocou demissão em massa no setor da construção civil. Ou seja, cerca de 8 mil trabalhadores estão desempregados, devendo as pessoas, sendo cobrado, porque não tem dinheiro para pagar as suas despesas. Ele rompeu e rasgou o calendário dos servidores do Estado. Uma conquista de anos. Uma conquista de anos. Ele simplesmente rasgou e colocou no lixo e decidiu a data que ele acha que tem que ser paga. Inclusive, vai pagar o salário dos servidores amanhã, num feriado. Realmente, tem coisas que não dá para entender. Demissão em massa no setor de segurança e vigilância armada privada, deixando empresas que efetivamente têm seus funcionários e aí não tem como pagar seus funcionários. Então, a partir do momento que ele deixa de pagar as empresas, ele não está só prejudicando a empresa que ele deixa de pagar. Ele está prejudicando todos os funcionários dessas empresas que precisam do seu salário para viver. Os trabalhadores da rede pública de ensino, aderindo hoje, deputado Glaubert, a greve nacional, mas o Maranhão também. Os contratos do setor da educação permanecem trabalhando, mas ainda não receberam seus salários de março e abril. Portanto, dois meses sem receber dinheiro. Dois. O governo também resolveu homenagear no dia do trabalhador com reajuste mínimo, mínimo, para cada categoria, achando que as pessoas são bobas, achando que está dando um grande presente. E quando, na verdade, não tem nada disso. Prova disso, são os policiais completamente satisfeitos também querendo aderir à greve hoje. E, por último, as demissões da LUMAR, agora a Vale. É culpa do governo? Não, mas o governo, ele olha inerte a essas demissões. Parece que ele gosta. Não que ele queira isso para o Maranhão, mas ele sempre culpa o governo passado. Tudo ele acha que o governo passado não fazia, ele também não faz. Aí a Vale e a LUMAR não são empresas daqui, ele se isenta da culpa e deixa as coisas acontecerem. Olha inerte as coisas acontecerem. Então, eu fico me perguntando o que é que nós, o que é que os trabalhadores podem comemorar de fato nesses 120 dias de governo Flávio Dino. Aí eu queria que algum deputado da base governista ela encasse as melhorias para os trabalhadores feitas nesses 120 dias de governo para a gente colocar uma do lado da outra para ver de fato realmente como é que funcionam as coisas. Por quê? Falam que eu só trago críticas para a Assembleia. Eu, infelizmente, fora o deputado Levi, que às vezes traz uma coisa ou outra da saúde, a gente não vê nada, ninguém trazendo nada do que o governo faz de bom. E aí eu já digo para vocês, o meu papel aqui nessa Assembleia é cobrar do governo. Então, se vocês acham que tem tantas melhorias assim e o povo está reclamando à toa, que subam nessa tribuna e mostrem o que é que o governador fez nesses 120 dias de governo pelos trabalhadores. Muito obrigada.